Você pode sugerir temas para a gente acessando o nosso site automaistv.com.br ou mandando um recado via Twitter. Foi o que fez o Francisco Valente Filho lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele quer saber se pode acontecer algum problema mecânico em função daquela tradicional pane seca. Um problema já um tanto banal, mas segundo estatísticas oficiais são mais de mil casos no Brasil por mês. Sem contar que você pode levar uma multa pesada e aquela indesejável pontuação na carteira. É sobre isso que falamos agora. Num tempo não muito distante, os automóveis eram beberrões e o tanque de combustível era bem grande, a ponto de passar dos 100 litros num simples carro de passeio. Hoje, ele está bem mais compacto por causa dos motores mais econômicos. Mas isso nunca foi motivo para você esquecer de abastecer o carro e causar a popular pane seca, fenômeno que acontece quando todo combustível é consumido por completo e você, motorista, fica a pé. No último ano, o Departamento de Estradas de Rodagem registrou mais de 13.500 ocorrências de pane seca nos 15.600 quilômetros de rodovias que administra. Uma marca que merece a atenção daqueles que esquecem de olhar os avisos no painel. E não tem jeito. O resultado disso reflete no bolso e na carteira de habilitação. É uma inflação de natureza média, que enseja quatro pontos na carteira, uma inflação de R$ 85,13 sobre essa infração. Além disso, a pane seca no sistema pode causar problemas na bomba de combustível. Uma peça que, na maioria das vezes, fica dentro do tanque e, numa situação dessas, superaquece até queimar. A bomba é refrigerada pelo próprio combustível. Então, o que acontece? Quando acaba o combustível totalmente, o motorista ficar insistindo muito na partida, você pode provocar superaquecimento na bomba e a queima da bomba. No imaginário popular, muita gente ainda acha que o sistema de reserva de combustível é um reservatório de emergência, separado do tanque comum e capaz de fazer milagres com a autonomia do carro até a chegada ao posto de gasolina. A reserva de tanque nada mais é do que um informativo, através de uma boia instalada no tanque, de que o nível de combustível está chegando próximo ao fim. Essa boia vai fazer com que o marcador indique um nível muito baixo e acenda uma luz de advertência. Isso, geralmente, vai te informar que você tem poucos litros restantes no tanque. Não é um reservatório à parte.